E aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Dessa vez Fortnite com a parceria do Dragon Ball Estamos aqui no capítulo 3, temporada 3 Estou jogando juntamente com o meu parceiro Tiano Pop Espero que vocês gostem da partida aí Que veio trazendo aí o... Essa parceria do Fortnite veio trazendo As funcionalidades da Nuvem Voadora, do Kamehameha Eles colocaram aí também uma coisa do capítulo anterior Que foi a luva de Arpel, né? Que seria a luva do Spider-Man, né? Um pouquinho menos... Menos bufada, né? Espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar aquele like E se não foram inscritos no canal, se inscrevam Cadê você, Tiano? Estou aqui, tomando um shieldzinho É, eu ia te dar um shield também, mas tranquilo Valeu, mano, Zuzá Já pegou, tá tranquilo Tem uma doze verde aqui Não sei se você vai querer... Aceito Deixa eu ver onde tá a caçada Tá, aí tá em condomínio Condomínio Canyon Bora lá pegar? Como é que é? Ou tu quer fazer a missão aqui, sei lá Tem que pegar a luva de Arpel primeiro Bora O de Arpel tá aqui pro lado Ó, tem uns negócios de Klimbova aqui, ó Pra você Inimigos usar Inimigo Padrão Sei, ó, achei Finalizar o cara Finalizei o zinho Aqui também Foi Legal, legal Ó, tem shield aqui Pequeno Vou trocar do uso Vou levar um peixe Beleza, vamos que vamos Qual peixe que tá aí? É o comum Ah, o comum, tá Esse aqui, ó Quer ver, ó Não, não, beleza Beleza Come aqui, ó Come aqui pra você ficar comando Lobinho Lobinho, não Tem uma carne, né? Não É a missão de dar headshot nos lobos Tá, o lobo comeu minha carne, filho da mãe Tem coco aqui embaixo Uau, bom, que fofo Tem carne aqui também, ó Não tem Mano, é verdade Uma Duas Três Quatro Cinco Completei Balançou em cinco árvores Sem 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 cair Conseguiu? É, ganhou um nível de poder Conclua tarefas Treinamento Para um jogo mais dinâmico Vamos usar a magia do YouTube Para acelerar este vídeo É Tem que ter duas pontes aqui, Zizó Eu sei, por causa, ouvi Bacana, bacana Não, nem tem Apenas pegar isso Hã? Pegar o quê? O peixe Ah, você tá falando de lobo? É Lope, você que dá manhã, pai Não, vai, é Pegar o peixe que você vai lá Hã? Tem lição pra fazer? O bicho faz a miséria, Zizó Tu tá carregando o peixe ainda? Não, eu tô carregando um pouco Tá, porque tem uma missão que você tem que usar O peixe de pôr Usar aquele pulo Dois vezes o pulo Pra se deslocar e dar um dano ao inimigo Pô, bacana! Pai, não tire nem um olhar Como é que é? A gente vai usar aquele bicho rosa Eu tenho que pegar rápido, porque senão ele ia comer Não, não dá pra matar, não dá pra matar Caralho, caralho, o lobo não morre Não, não morre Mata, mata Vou pôr ele aí, você devolveu Não, ele não morre pra gente dar um tiro nele Aqui, olha, pega ele que tem um lugar do corpo Mas, gozuza Mas ele nem me batia no meio Esse meu peguinho com o lobo Eu posso atirar? E eu matando? Mata não, mata não, escutou o que eu te falo Mata não, mata não Ó, acho que tu me é que eu te dó Cara, deixa eu te falar que eu não tô preocupado com XP Não, 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 não é essa Não, eu já tô no 248 XP É o mil, é Não, não, não é isso Ah, mas você vai ajudar, né? Não, não dá Tipo, a mil não ajuda não é nada Porque eu já cheguei no 200 Depois que você cheguei no 200 Não tem porque você ficar farmando XP, entendeu? Ah, sim mesmo Só fazer baixas, completar As missões... Nem essas missões tá precisando completar As missões que dão XP Tô completando a outra do Dragon Ball Porque eu vou ganhar as a delta, né? E essas outras minhas ações Mas a de XP Não tô nem tão preocupado de fazer só a da vibe Na vibe porque... Opa, tá caindo um negócio aí Calma aí, cadê? Se cair aqui vai ser sorte Ah, passou direto Porra, vai cair aonde essa porra? Cai ali na frente Não cair nada Não cair nada Boa Nossa Caramba Tá na mão Ai, filho da puta tem inimigos tem tem tchau morreu porra lobo filho da puta e a tchau tchau aí te levei não chora não chora não chora o cara tirando o Aqui atrás da gente, ô Tiano. Espera, amigão. Deixa eu ver se você vai por aqui. Isso aqui. Beleza. Tem cara por aqui, ô Tiano. Esperto. Valeu. Valeu, Lupe. Ah, não. Aqui não, né, Tiano? Porra. Aí tu ramelou legal, cara. É, é vero. Porra. Vambora, vambora. Pega o logo aí e vambora. Vou te cagar, né? Ah, não. Você tem o... Você tem o Rafael, né? Beleza. Tem inimigo aqui pela frente. Esperto. Ó, outro arpel aqui inteirinho, ô Tiano. Calma aí. Calma aí que tá rilando o negócio aqui. Chegando o... Onde Jesus aqui? Ah, tá, 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 tá. Onde que vamos? Tem caçado aí, Jesus? Deixa o quê? Ó, o lobo. Filho da mãe. Isso agora. Olha isso. Para que nos faz brequear? Valeu. Boa noite. O baú ali, ó. Quer se pegar? Como é que é? Tu quer esperar um pouco? Pode ir lá pegar, pode ir lá pegar. Ó, inimigo lá. Zuza, Zuza. Inimigo lá, Zuza. Onde, 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 onde? Tem ali assim, ó. Calma, tô carregando, tô carregando, tô carregando. Não é NPC não, cara? Cara, mas, cara, eu vi o cara correndo ali, cara. Pô, Deus do céu. Abre aqui esse negócio aqui, ó. Xano, tu pegou o Kamehameha lá, da onde eu abri? Não. Vou pegar agora. Ah, não. Agora não. Aqui, 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 aqui. Abri o baú aqui primeiro. Ó, o cara aí, ó. O cara chegando aí, ó. Calma. Beleza. Não, ele deu meia volta, deu meia volta. Deu meia volta, tranquilo. Ele vai pegar o Kamehameha. Tem vários. Ó lá, Zuza. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Toma, 120. Caralho, ele parou certo na minha roupa. Vou derrubar, hein? Pode derrubar, pode derrubar. Caralho, ele me derrubou. Isso sim. Calma aí, Caveira. Calma aí. Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí, ó. É o Goku, tá vindo aí. Ah, não, ele tá rilando o amigo dele. Não, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Calma, Suza, calma. Não vai dar, não vai dar. Vai dar, calma. Ah, 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 tá mirando em mim, tá mirando em mim. Calma, Zuza, calma. Não vai, vai passar. Fica de porra, calma, mano. Aí ele aí, ó. Ele aí, ó. Tomando os óleos. Cheguei, cheguei. Ai, nos envoador aí, ó. Juza, cheguei. Parei, 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 parei. A safe, a safe, a safe, a safe. A safe, a safe, a safe, vai bater, vai bater. Bora. Tem novo voador aqui, ó. Caminho, Rami, Rai, peguei. Eu vou levar a Sniper. Boa. Como que vamos? Porque se nego usar a Caminho Rami, Rai, eu uso dois Sniper neles. O bagulho, o negócio tá fluindo, hein. Tá fluindo. Ó o peixinho aqui, ó. É esse aqui, Zuza? É, é esse peixinho aí, ó. A safe, aí, ó. Ai. O cara fumando aqui do lado. Marcar. Desceu, desceu. Tomou o Sf20. Desceu? Tomei. Boa. Foi. Opa, uma coroa maravilha. Pega essa, pega, pega que é tua. Já peguei, já. Peguei, já. Beleza, pode dar um chutezinho aqui, só tomar um chutezinho rapidinho. Vou pegar essa 12 aqui. Ih, não, vou pegar essa. Só não pega... Não, essa é minha, essa. Essa é tua, desculpa. É, essa é minha. Toma, tá na mão. Foi mal, foi mal, foi mal. Emoção demais. Não, não, o que é isso, cabelo. É muita emoção, é muita emoção. Calma. É muita emoção, calma, calma. Calma, é da... Ai, calma aí, deixa eu pegar isso aqui que eu preciso de... Eita porra, dando porrada aqui. Vai esfriar, vai. Desculpa, desculpa, desculpa. É muita emoção. Porra. A gente vai ter que se movimentar, hein, Tiano. Vamos, começa. Vou só dar uma olhada aqui nessa moita aqui, pra ver se eu tenho visão de algum inimigo. O bom é ficar na moita mesmo, na moral. Nem sempre, nem sempre. Porra, tinha aquele emburro ali pra eu poder tomar água. Ó, ó, sempre tá fechando. E os caras, vamos correr. Aí, também não vamos pegar. Sente, sente. Eu queria ver se eles estão do lado de lá, ó. Os caras estão trocando do lado de lá. Daqui, ó, estão trocando do lado de cá, ó, Tiano. Vou pra cima de alguma árvore. Isso aqui, bala. Que ciba. Que ciba, o cara atirando aí, ó. Vixi, eu não acertei o cara. Mentira. Mano, zico subindo a árvore, cara. Marca aí, Zuzá. Marca aí, Zuzá. O cara atirando do lado, velho. Eita, tem inimigo aqui, Zuzá. Sai daí, sai daí. Dois, dois. Não, Kamehameha não, mano. Kamehameha não, né? Aqui, Zuzá, dois, ó. Derrobei. Toma. Ciba. Usa a lube voadora, sai fora daí. Que negócio tá crítico? Não tem, não tem, não tem como. Opa, quase, hein. A tua direita, a tua direita é frente. Esquerda agora. Não vai não. Só tenho ele. Beleza. Só tenho ele, calma. Caralho, calma, calma, calma. tá tá calma está muito emocionado cadê ele recupera o shield ali ó acabou receba boaz usa é isso aí vitória olha com coroa história coroa a dica que eu vou te dar tiano é nunca usar o kamehameha quando tiver muito perto do solo porque ou perto do inimigo porque ele tem esse delay de uma da kamehameha aí desse aí o cara te arrebenta cara é um delay ou é um cagote não os dois né demora muito né pois é o macete que eu te ensinar é o seguinte nuvem voadora e kamehameha combina os dois usou a nuvem voadora tá no ar mira no cara lá embaixo troca pro kamehameha de cima pra baixo opa valeu